Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Então voltamos com a parte 2 dos itens grátis do evento anual do Roblox de votação. E galerinha, nesse vídeo eu vou estar mostrando como conseguir esse acessório de rosto, o fone de ouvido e o sapato. Então galera, se você gosta de vídeos de itens grátis, se inscreve aqui no canal. E se você ainda não viu como conseguir a calça, a blusa e a jaqueta, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um card. E você clica e entra lá, e você vai saber que é bem fácil o jeito de conseguir os 3 primeiros itens. Então galerinha, na verdade os 4 né, que é a calça, a blusa, a jaqueta e a touca. Então gente, a gente vai estar entrando nesse evento aqui, que é um evento anual que o Roblox faz de votação. E galerinha, assim que a gente entrar, eu vou estar mostrando para vocês o que fazer para ganhar o primeiro item. No primeiro item, a gente precisa participar de um minigame. Aqui em cima, gente, dessa torre. E gente, para você participar do minigame, você precisa de ter pelo menos mais uma pessoa jogando com você. Então se você não tiver condições de ter duas contas ou de ter um amigo, fica aqui galerinha. Conversa com alguém, que alguém sempre está aqui tentando conseguir o item também. Então eu consegui um amiguinho aqui na conta da mimica, que eu já tinha pego na minha. E aí gente, o que a gente vai fazer é um minigame muito parecido com uma fase que tem do Stambogai. Então gente, a gente só precisa se manter vivo o último a morrer. No caso, quem ganhar, vai ganhar também o emblema. E aí você pode depois ajudar o seu amigo também. Deixando ele ganhar, que aí todo mundo ganha o item e é bem rápido. Então participou do minigame, ganhou, ficou até o seu último a estar morrendo. Você já ganha o emblema, no caso do acessório de rosto. E vamos lá para a parte 2, galerinha, que é encontrar 4 símbolos do Roblox que estão espalhados aqui pelo mapa. Conforme você passa por cima, ele acende e fica aceso. Então você consegue saber quantos que você já encontrou. Se por acaso você reconectar alguma coisa, quando você voltar, você vai ter que encontrar eles novamente, ok? Então beleza, já achamos 2. E aí, galerinha, sempre preste atenção aqui nesse símbolo do Roblox aqui no meio. Para você se achar aqui dentro do mapa. Porque são tudo muito parecido. Então, eu deixei bem claro aqui, o símbolo do Roblox. É você saber que foi bem aqui do ladinho. Mas no caso do lado, o símbolo, né? O símbolo está virado para frente. Achamos agora a quarta e ganhamos o emblema. E agora a gente vai para o terceiro item. O terceiro item, galerinha, é um hobby que você já deve ter visto aqui no meio do mapa. E eu já vim aqui para o final, por quê? Porque esse hobby, ele é bem difícil de fazer. E aqui, gente, ó, é o último estágio antes de você ganhar o item. E eu morria toda hora aqui. O que eu fiz para poder passar aqui foi colocar em câmera de primeira pessoa. Se você tentar ir de lado, por mais devagar que você vá, você vai encostar. Dificilmente você consegue não encostar. Porque conforme você vai andando, a mãozinha do boneco mexe. Então, coloca em câmera de primeira pessoa que você vai conseguir passar. Naquela fase ali, já ganha um emblema. Após que você passou ali naquelas duas torres, você já vai ganhar um emblema. Galerinha, chegamos ao fim dos sete itens grátis do evento de votação anual do Roblox. Depois, galerinha, sai no seu personalizar, acessórios, sapatos, também acessórios de rosto. E vai estar lá, galerinha. E acessórios de cabeça, todos os seus itens do evento anual do Roblox 2023. E, galerinha, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para toda a galerinha da turma. Não se esquece, gente, de comentar, de deixar um like e de se inscrever no canal. Se não for inscrito, não custa nada. E ajuda muito a gente. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha.